Bom dia, eu vou mostrar pra vocês esse outro tipo de enxerto. Dos enxertos que eu fiz, eu achei esse o menos viável. Eu fiz esse enxerto em março, foi começar a brotar só agora. É final de novembro, começo de dezembro. Então demora muito, eu achei. O que não é vantajoso. Essa é uma vermelha, vermelha comum. O mais vantajoso é enxerto assim. De um galho inteiro. Aqui é uma Zamorano. Dos que eu fiz assim, só esse que pegou. Fiz uns cinco, seis. Já os feitos assim, de uns cinco, uns quatro pega. A chance de pegar é bem maior. Do que assim, e bem mais rápido. Tem alguns, alguns enxertos aqui, ó. Aqui é aquele pedacinho, pra quem tá mais tempo no canal aí. É que eu peguei um pedacinho da Orange e da Orangeana, quando eu fiz a poda. É, a da Orange pegou. A da Orangeona não pegou. Aqui tem outro que pegou, começando a brotar. Então tem vários que, alguns não pegam, mas, que nem esse aqui, ó. Esse aqui, provavelmente não pegou. Tá seco. Quando arrumar um outro galho, eu faço um outro enxerto, né. Aproveito esse cavalo. Corto o pedaço aqui, mais baixo. E aproveito esse cavalo pra fazer outro enxerto. Aí aqui é uma amarela. Feita do mesmo jeito. Enxerto. Essa pegou bem. Desenvolveu bastante. Ela deve tá com mais ou menos 1,60 de altura. Aí alguns vão pra frente, e alguns não. Aqui, esses daqui, ó. Feito do jeito que a maioria vai pra frente. Ainda não deu nenhum sinal de vida. Quando brotam, assim, pra baixo do enxerto, é bom tirar. Então você acaba perdendo o enxerto. Aqui eu fiz, ó. Outra de... Com só um pedaço do espinho. Tô esperando. É, acredito que vai demorar. Mas tá bem verde. Vamos ver se vai desenvolver. Essa é uma Frank Red. É esse que eu queria mostrar pra vocês. Que tem esse outro tipo de enxerto. Mas só que não é tão viável como esses assim. Esses assim, eu vi que... É... Pegam mais fácil. Esse é um vídeo rapidinho, só pra mostrar esses dois tipos. E mostrar que esse é o mais vantajoso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.